Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha os pássaros a cantar. É, amigos. Mais um dia, né? Mais um dia. E mais um dia onde o nosso pensamento vai longe, onde os nossos pensamentos param um pouco para refletir. Tudo o que se passa à nossa volta, tudo o que se passa no mundo e a gente se depara aí com uma guerra, né? Tristeza, tristeza, tristeza. Sem palavras para poder falar sobre tudo isso, né? Sem palavras para a gente definir, para a gente qualificar os dias de hoje, né? Um século ontem, nós estamos vivendo hoje, né? Acontecer o que está acontecendo e a tragédia, né? De uma guerra, tragédia de um país, as pessoas, o sofrimento, as famílias. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que a humanidade, às vezes, perde, né? Entre ditadores, entre pessoas mal intencionadas, né? Nesse mundo, fazem com que muitas pessoas possam vir a sofrer, né? Como estão a sofrer com essa guerra. É triste. É triste, é triste, é triste. É um desabafo. É um desabafo. E um pouco... Vamos deixar um pouco de esperança onde essas pessoas possam alcançar a luz para parar com essa guerra, para parar com tudo isso. E pensar nas pessoas, nas famílias que se dedicaram a um país que lutaram, estão lutando ainda. Enfim, é muito complicado. Espero que isso tudo passe. Espero que isso tudo... Melhore. E que essa dor dessa família dessas famílias, né? Consigam... Consigam... Tentar reerguer um país que vai deixar tanto sofrimento, né? Já está a sofrer, já está a chorar. Os mortos já estão a chorar. Porém, queridos, pessoas que gostamos, que amamos, enfim. É muito complicado. Não é fácil. Não é fácil, gente, sentir... Né? Sentir... E estar na pele dessas pessoas que estão a sofrer. Estão a sair de casa às pressas. Enfim, é complicado. É muito triste. Incompreensível. Incompreensível a palavra. É isso, amigos. Vamos lá. Continuar a caminhar. Foi mais um desabafo aqui. Espero que isso tudo passe. Espero que haja compreensão e paz, né? Para aliviar a dor dessas pessoas, a dor dessas famílias que choram. Vamos lá continuar o nosso passeio. Para quem não me conhece, sou Moraes. Vivo aqui em Portugal. Está um friozinho. Ainda estamos na primavera. Ou melhor, estamos quase a entrar na primavera. Né? E... É um friozinho bom agora cedo. Aqui uma oliveira, olha. Uma oliveira bem grande. Isso aqui tudo era uma quinta abandonada. Que vocês podem ver. Tem que ter um casarão lá atrás. Que ainda restou aqui dessa quinta. Vamos passear por aqui de manhã. E... Respirar o ar puro. Para a gente... Deixar a nossa mente tranquila, né? Deixar a nossa mente com um pedacinho de paz. Um pedacinho de... De luz. Poder continuar a nossa caminhada e a nossa luta também. Diária. É a vida. É um dia de cada vez, né? Desde já eu pedi a vocês que se inscrevam no canal. Dêem um gosto. Não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos, né? É... Vamos lá. Vamos ajudar aí um pouco o nosso canal a crescer. Hoje foi mais um desabafo. Mas a gente vai continuar a passear. Vou mais ali para a beira da estrada. E depois... Vou fazer a minha meditação matinal, né? Para ganhar forças, ganhar energia. Para a gente continuar a caminhar e a lutar. Vamos lá. Aqui, olha só. Aqui em cima... É o moinho. Vamos caminhar até ali. Já subiu uma boa parte aqui. Esse barranco aqui que vocês não têm noção desde o lado de baixo. Aquele caminho todo até aqui em cima. Está quase chegando no moinho. Isso aqui... É... Pedra sobre pedra, né? Mas faz bem. Uma boa caminhada. Faz bem a gente deixar a nossa mente... A nossa mente fluir, né? Para aliviar um pouco. Essas histórias todas e para a gente poder se sentir um pouco melhor uma outra energia que só nós podemos buscar, né? Olha aqui. Estou mesmo quase chegando aqui no moinho. Poder parar um pouco aqui. e meditar aqui em cima. Respirar um pouco. o ar puro. Não custa, né? A gente fazer a nossa meditação no dia. E... escutar um pouco do silêncio dos pássaros. dos pássaros. Olha. Vou mostrar aqui de longe para vocês terem uma noção. Respirar porque isso aqui é uma subida e tanto, né? Olha ali. Vamos lá. Vamos entrar no moinho que vocês gostam. Olha aqui. continua tem um tipo esconderijos aqui, olha aqui. Dentro desses buracos. Olha. Como vocês sabem, também não tem teto, olha. Morrinho, abandonado. aqui é a saída. É isso, amigos. Às vezes, silêncio é a melhor resposta, né? Vamos lá. Vamos continuar a caminhar. O silêncio, às vezes, não nos faz bem. Busque lugares onde vocês possam encontrar um pouco da paz, um pedacinho desse entendimento. A gente, né? Às vezes, a gente tem que tentar entender ou não consegue entender os porquês da vida, né? Porque isso, porque aquilo estão igual às crianças. Por que isso? Por que aquilo? Às vezes, sabe bem também, não não ir muito fundo, né? Porque às vezes dói. Enfim. É um dia de cada vez, né? É verdade. É um dia de cada vez. E aqui eu busco a paz, eu busco tranquilidade, a gente vai ao longo da nossa caminhada escolhendo os nossos melhores lugares para a gente estar bem. Olha, lá o fundo, mesmo aqui, é o Palácio da Pena. vejam no Google, pesquisem, é super bonito o Palácio da Pena aqui em centro. Então é isso, amigos, desde já agradeço a vocês e a companhia, desculpem o desabafo, mas estou mesmo um pouco triste, um pouco não, muito triste com tudo isso. Cabe a nós pensar coisas positivas, cabe a nós tentar ajudar na medida do possível, só cabe a nós fazer a nossa parte, cumprir a nossa parte como seres humanos, somos, e tentar buscar essa paz, esteja ela aonde estiver. É isso. Olha aqui, olha o nosso pinheiro aqui que eu já mostrei para vocês. Vamos lá, olha aqui uma pinha aqui bem baixinha aqui. Vamos, olha aqui, olha que maravilha aqui, uma pinha aqui, olha aqui, tão pequena. Tem várias aqui, cheirinho do pinheiro muito bom. Então é isso, amigos, desde já agradeço a vocês e a companhia, meu muito obrigado, se inscrevam no canal, dê um gosto, não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos, e não se esqueçam nunca, vamos ser felizes, um abração, fiquem bem, e até a próxima. Tchau, tchau. Ops, já ia escorregando aqui, isso aqui é um barranco, gente, olha, já ia escorregando aqui, choveu um pouco à noite, e essa descida aqui está complicada. Então é isso, amigos, até a próxima. Tchau, tchau.